Copa do Brasil de 2007 foi a 19ª edição do Torneio Nacional. Em sua terceira final disputada, o Fluminense conquistou a sua primeira Copa do Brasil, Roger Machado, que já havia conquistado três Copas do Brasil pelo Grêmio, fez o gol do título do Fluminense e tornou-se o jogador recordista em conquistas da competição. Em 12 jogos o Fluminense obteve seis vitórias, cinco empates e uma derrota, 22 gols a favor e 11 contra. Adriano Magrão foi o artilheiro do time com quatro gols, seguido por Alex Dias e Thiago Silva, com três gols cada um, tendo seu ex-jogador Renato Gaúcho como técnico, o já consagrado Carlos Alberto na condução do time e o lançamento no time do meia Thiago Neves, então uma promessa, entre outros jogadores destacados como Aroca e Cícero. Olá, sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte, peço e conto muito com seu apoio, deixe seu like e inscreva-se no canal, vamos ao antes e depois. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir sua atenção. Se você gosta do meu trabalho e curte os vídeos do canal, e gostaria de contribuir e me ajudar com alguma doação, deixarei meu número Pix na tela e também na descrição do vídeo. Toda doação será muito bem-vinda, não importa o valor, e tudo será usado para a melhoria do canal. Desde já agradeço muito. Tchau. 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 Tchau.